Está nervoso? Primeira vez que está voando? Não tem que ficar nervoso, não. Este aparelho é muito seguro. Esta empresa aérea é uma das melhores empresas aéreas da Bolívia. Eu voo há muito tempo. Tenho anos de voo. A única coisa que deve lhe preocupar é se não tiver teto. O importante é que o aeroporto tenha teto. Eu já fui missionário no Xingu, já viajei para o Brasil, toda a América do Sul. Uma vez estava indo para o Porto Alegre, faltou teto. Tive que posar, sabe onde? No Acre. Já posei no Acre. Atenção, senhores passageiros. Apertem os cintos que vamos entrar em zonas de turbulência. Zona de turbulência. Isso é para os leigos. Eu não tenho medo porque eu viajo sempre protegido. Mas quando eles falam, Zona de turbulência é que vai pegar um enorme temporal. E eu espero que o para-raios do avião esteja funcionando. Se não, O choque. Eu tenho experiências de coisas terríveis. Eu já fui capelão na frente russa. De coisas horrorosas. E a mim só o que me preocupa é que este avião é um pouco velhinho. Este avião tem mais de 50 anos de voo. Eu já viajei nele quando eu era cruinha. Mas eu sempre estou bem protegido. É o que os americanos chamam neste avião de antiquated. Depois que fica velho, eles vendem para os outros. Eu sei porquê. Eu tenho experiência. Já puse no ar. Deixa eu dar licença. Só um instante. Eu não viajo nunca sem o meu diapasão. Mas eu percebi que quando o avião decolou, Nós estávamos em Ré-Ménor. Agora já estamos em Lavermol. Eu tenho um amigo meu que é maestro, Que foi piloto de guerra. Piloto de guerra. Bom. E ele sempre me disse, Se o motor passar para Dó sustenido, Salta. Com ou sem paraquedas. Atenção, senhores passageiros. Dentro de alguns instantes, Estaremos chegando ao nosso destino. Obrigada pela preferência e até a próxima viagem. O domínio mais perigoso da viagem. Eu estou protegido, não tenho problema. Mas tem que abrir o trem de aterrissagem. Se não abre o trem de aterrissagem, Tem que fazer pulso de barriga. Pum! Estou falando aqui, É uma pessoa que tem mais de 30 horas de pulso de emergência. Inclusive, Já pusei no Acre. Viu? É o que eu estava lhe dizendo. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo.